Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu estou sempre falando aqui sobre nichos poderosos que você pode explorar para criar conteúdos para o YouTube. Nesse vídeo eu vou te mostrar um que talvez você até consuma conteúdo deles, mas talvez nunca tenha pensado em criar o seu próprio canal dessa forma. Eu vou te mostrar aqui como você pode aproveitar esse nicho que as pessoas se identificam muito, que é um nicho que se relaciona com filmes, séries, coisas desse tipo. Principalmente quando você fala sobre resumos de filmes. Muitas pessoas têm a objeção de fazer um canal dessa forma no YouTube para ganhar dinheiro por conta dos direitos autorais, das imagens, dos problemas que pode ter aí com a produtora do filme e tal. Eu vou mostrar aqui alguns truques, macete que você pode usar para criar sim o seu canal de filmes sem ter problemas com direitos autorais. Você vai ver o quão poderoso é esse nicho, né? Quanto de dinheiro que isso pode gerar para você. Porque pega muita visualização esse nicho que eu vou mostrar aqui, tá bom? Se você tem curiosidade em saber os detalhes sobre canais de filmes no YouTube, assiste aí até o final que eu vou te dar todas as dicas para você começar hoje ainda o seu canal de filmes e resumos de filmes aí no geral, beleza? Se é novo para ele, deixa de se inscrever aqui embaixo e deixar o like aí para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas e a gente criar mais conteúdos dessa forma. Eu vou compartilhar minha tela com você aqui. Eu fiz uma pesquisa básica aqui, resumo de filmes. Vai aparecer alguns vídeos só para a gente ter uma ideia do potencial. Os vídeos pegam muita visualização. Quatro dias, 98 mil visualizações. Sete dias, 401 mil visualizações. O mínimo que vai pegar isso será 10 mil visualizações. 20 horas atrás, 19 horas atrás. Então é de 100 mil visualizações para cima, tá? O pessoal realmente gosta muito desse tipo de conteúdo. Eu vou te mostrar alguns cases aqui que você vai ter uma ideia do potencial que tem de ganhos esse nicho aqui. Depois eu vou te mostrar como você pode montar um canal assim sem ter problemas com direitos autorais da melhor forma possível aí, beleza? E para ficar dentro das políticas do YouTube, é claro. Olha, eu separei alguns canais aqui para mostrar. Esse aqui é um canal brasileiro, onde a pessoa que faz uma narrativa sobre o resumo de filmes. Esse canal especificamente faz resumos de filmes relacionados a filmes mais antigos, tá? É uma pessoa que narra aqui os filmes. Ela pega vídeos dos anos 90, dos anos 80. Pega até filmes um pouco mais novos, mas nada de lançamentos. E pega bastante visualização. Ela faz tipo um vídeo por mês só, ou dois por mês, não sei. E pega bastante visualização. Em torno de 100 mil visualizações até. Pegou aqui, 89 mil visualizações. Então você vê que já tem um potencial. Ela narra com a voz dela mesmo. Vou dar uma clicada aqui para você ver, ó. Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e suspense de 1992. Ela fala de filmes antigos, porém ela meio que resume a história num novo conteúdo que ela cria, tá? Esse tipo de abordagem que ela está usando aqui, de usar a tela inteira com as cenas dos filmes, já é um risco de você ter um problema com direitos autorais. Eu acredito que provavelmente ao longo da jornada dela, ela já deva ter tido problemas com direitos autorais por usar dessa forma aqui, tá? Existem outras formas melhores de você usar aí as imagens dos filmes sem ter os problemas aí de uso aceitável, né? Você conseguir entrar no uso aceitável da imagem para o YouTube não te dar problemas aí com direitos autorais. Mas é uma ideia, ela faz isso, como ela usa filmes mais antigos, mais difícil de dar problemas de direitos autorais. Quanto mais novo o filme, né? Mas a justiça pega aí para poder pegar essas cópias e tal e narrativas particulares. Esse canal aqui, eu nem vi quantas visualizações ele tem. Vamos olhar no Social Blade. 1.165.000 visualizações nos últimos 30 dias. O nome do canal é Resumo dos Filmes. Vamos entrar nesse outro aqui, ó. Esse aqui já é um que faz de uma forma melhor, tá vendo? Ele coloca enquadrado as cenas dos filmes, coloca cenas um pouco granuladas, um pouco com a imagem ruim, e vai fazendo a sua narrativa em cima. No caso aqui, além de fazer o resumo do que acontece no filme, ele conta uma história. Ele cria um roteiro em cima do roteiro do filme para poder criar algo original mesmo. Então, é uma forma de você entrar nas políticas do YouTube, ser aprovado para monetização, porque você está criando conteúdo original, você está fazendo tipo um documentário sobre a história do filme, resumindo um filme de uma hora, duas horas, em apenas 10 minutos aqui. E o legal desse tipo de conteúdo aqui é que desperta a curiosidade das pessoas a assistir o filme, não fica assim algo totalmente spoiler. Então, esse canal que dá muito certo também, chama-se Escolha Fatal, canal brasileiro também. Se você vir aqui no Social Blade, ele deve pegar bastante visualização. Nem cheguei a olhar também isso aqui. Lá, 2 milhões e 500 mil visualizações, podendo ganhar até 9 mil dólares por mês, né? 9 mil e 600. Lógico que a gente não sabe os valores certos por conta das variações de CPM e RPM. Custo por mil visualizações que o YouTube paga por cada canal, né? Cada demanda de nicho aí. Esse canal é o canal brasileiro também. Aqui você tem um canal gringo. Esse aqui pega muita visualização. É um canal de resumo de filmes também. Só que, ah não, esse aqui é brasileiro também, eu acho. Logo o primeiro desastre veio silenciazamente. Tem um ali que é a gringo. De repente os pescadores foram atacados por crocodilos gigantes. Inúmeras bestas emergirão. Também ele pegou o filme antigo também, criou uma história em cima do roteiro do filme antigo e veio aqui pra fazer o seu resumo, né? Pegou muita visualização, né? Como você viu. Olha só, 17 milhões e 500 mil visualizações, podendo ganhar até 70 mil dólares por mês. Se ele ganhar 25 centavos de dose a cada visualização, já é 4.400 dólares. Porque ele pega essas visualizações praticamente todos os meses, no mínimo isso aí, né? 21 mil reais. Sempre temos que tomar cuidado. Vou fechar aqui os canais pra não mostrar de novo o que eu já mostrei. Sempre temos cuidado com a pegada do conteúdo, né? Como que você vai usar a história do filme? Como que você vai apresentar? Esse aqui, ó, corre bastante risco também de ter direitos autorais, que ele tá usando cenas cheias e tal, mas ainda assim, dá pra ele levar aqui, né? O canal, como vocês estão vendo. Os vídeos em alta deles tem aí vídeo de 2 milhões e 800 mil visualizações, 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 400 mil e por aí vai. Eles falam aqui de filmes mais recentes também, como essa série da Netflix aqui, ó. Aqui eles nem utilizaram a cena do filme em si, por conta dos direitos autorais. Como eu disse, quanto mais recente é o filme, o seriado que você tá fazendo a revisão aqui, né? O resumo, no caso, mais risco você tem de ter direitos autorais, ó. Eu sou o Rafael e nós vamos fazer uma história de uma série de... Ele tá cortando, tá colocando cenas bem picadas, assim, da série, né? Essa série que é do ano passado, da Netflix. Colocou o Guilherme em uma mala e levou ele pra fora do hospital. Ele conta o episódio como se fosse um resumo e conseguiu fazer esse episódio virar 36 minutos. Quase o tamanho do episódio mesmo da série lá, né? Que geralmente gira em torno de 40 minutos. Criou um conteúdo 100% original e o YouTube valoriza isso. E aprovou aí a monetização dele com certeza, viu? Deu quase um milhão de visualizações e foi postado há um ano. Então sempre vale a pena você ficar por dentro do que que tá acontecendo aí no mundo de filmes e séries aí. Porque tem muita demanda esse nicho. Esse nicho pega muita visualização. Vamos ver esse outro aqui. Dominando o filme. Canal brasileiro também. Mesmo apegado. Eles pegaram aqui a série, o filme, e já começaram a contar aqui também. Canal de 500 mil inscritos. Com certeza deve ter um número de visualizações legal por mês também. É, 4 milhões de visualizações praticamente. Esse canal aqui brasileiro. Dominando filmes. Deixa eu achar aqui o canal internacional. Filme Recapt. Esse canal aqui pega muita visualização também. Vamos clicar aqui já no Social Blade. Esse aqui é 3 milhões também. É canal estrangeiro. Tá falando de um filme atualizado, né? 2023. Aí como você pode ter ideias aí pra fazer um recap de filmes, né? Que é esses resumos de filmes mais atualizados. Primeiramente visitando um canal desse que já faz isso, né? Você pode vir aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui. Isso aqui foi postado há dois dias e já pegou 62 mil visualizações. Você viria aqui, ó. Abriria o vídeo. Clicaria aqui nos três pontinhos. Mostrar transcrição. Aqui você ia ter ocultar data e hora. Você tem toda a transcrição aqui, ó. Essa transcrição, você pode vir aqui, copiar ela inteira. Traduzir, né? É claro, pro português depois. Vou copiar aqui de qualquer jeito aqui, ó. Você tem aqui tudo que foi falado no vídeo. Aí você pode, por exemplo, utilizar a inteligência artificial pra criar uma história em cima dessa transcrição aqui, ó. Eu falo pro chat GPT. Ele cria uma história baseada nessa transcrição. Ele vai pegar tudo que foi falado aqui e vai criar uma história que faça sentido com o que foi falado no filme. Então você vai ter aquelas histórias que eles contam ali nos canais que eu mostrei anteriormente, beleza? Você pode vir no chat GPT aqui e falar pra ele fazer isso aí. Chat.openai. Continuar. Isso aqui é minha extensão. Colando aqui no chat GPT, aquele texto. Você também pede pra ele traduzir pro português. Ele vai criar pra você uma história com base no resumo de um filme atualizado. Aí depois você vai pegar o nome do filme e vai procurar a imagem na internet pra poder simbolizar o que tá sendo falado aqui. É uma forma de você não ter direitos autorais aqui, beleza? Vamos só ver mais um canal aqui, ó. Deixa eu ver se é esse que eu já vi, né? Filmo Recaps. É isso que eu já vi. Tem esse aqui também. 27 milhões de visualizações. Pegou esse canal aqui só nos últimos 30 dias. Esse aqui é um dos grandes que eu falei, ó. 27 milhões de visualizações. Podendo ganhar até 100 mil dólares por mês. Só com a monetização. Se trata desse canal aqui, ó. Movie Recaps. Ele pega filmes atualizados. Aqui eu tô em alta, né? Vou colocar nos mais recentes. A 17 horas atrás, ele postou um já tá com 57 mil. Ou dois dias atrás, ele postou outro já tá com 204 mil visualizações. E se você for navegando no canal dele aqui, tem bastante vídeo aqui, ó. Tudo sobre filmes. Então, ele se dedica 100% a fazer vídeos sobre filmes. Só tem que tomar cuidado também com as capas. Se você pega uma capa que tá lá no Google, que fala do filme tal que você tá mostrando, essa capa pode ter algo agressivo, como isso aqui, por exemplo. Algo que seja violento. Pode ter algo com direitos autorais. Então, é legal você sempre dar uma mapeada na capa com o campo, colocar um efeito, colocar algo assim. E sempre uma cena que desperte a curiosidade, beleza? Sobre colocar o vídeo dentro da sua edição, você pode utilizar um software como o Muvav, tá? Esse vídeo aqui é patrocinado pela Muvav Video Switch. É um software aí que eu vou deixar pra você aqui embaixo, pra você conhecer. Dá pra você baixar gratuitamente. Dá pra você usar ele. E tem aí os pacotes completos pra você ter mais recursos. O Muvav, ele tem bastante recursos de edição aqui. Você pode... Ele vai pedir pra me atualizar, eu vou atualizar depois. Você pode clicar em novo projeto de edição de vídeo. Aqui você pode adicionar os seus arquivos aqui. Eu vou colocar um vídeo que eu baixei aqui agora, pra gente exemplificar. Você importa o vídeo pra dentro? Certo. Certo. No caso aqui, eu importei o vídeo do cara mesmo. Eu vou colocar aqui. Vou abaixar o volume aqui pra não dar problema de direitos autorais. Se você fosse usar uma ceninha aqui do tubarão aqui, né? Que esse filme aqui é o do tubarão gigante, ó. Você daria o Ctrl-B aqui. Aqui nessa tela você pode ajustar a posição. Poderia diminuir, tá? Pra poder desenquadrar um pouco o vídeo. Aqui você pode colocar efeitos por cima dele também. Ainda em vídeos aqui você pode ajustar cor. Pode colocar coisas que fazem o vídeo se tornar diferente, tá? Saturação automática, por exemplo. Aplicar aos clipes selecionados. Aí já deu uma diferenciada do filme original. Não, evitar utilizar o som original do filme. Como você vai fazer uma narração por cima, tá? Sempre recomendo você não utilizar muito o som original do filme. Porque isso pode dar direitos autorais também. Aqui na questão de destacar. Você pode colocar coisas desse tipo aqui, ó. Pra destacar uma parte do filme. Pra ocultar outra parte do filme, tá vendo? Dá pra embaçar. Dá pra fazer um monte de coisa aqui no Muvive. Se você quiser embaçar um pedaço do filme, ó. Aí se eu usei ali a marca do cara dominando o filme, tá vendo? Eu posso embaçar ela. Já vai ficar um vídeo diferente, ó. Aí a gente vai fazer a narração por baixo. O vídeo vai ficar mais original. Vai ficar diferenciado. Você pode também utilizar coisas como adesivos. Coisas que vão diferenciar o seu vídeo do filme original. Porque o filme original sempre tem a questão de direitos autorais. Quanto mais novo é o filme, mais você tem risco de ter problemas. Mas principalmente se o seu canal for um canal novo, beleza? Coloca sempre em quadrado menor que a tela, assim. E coloca coisas em cima dele. Você pode usar esses adesivos aqui, ó. Essas coisas aqui, ó. Sou tudo que vai dar diferenciada no vídeo do filme original. Só que eu arrastei demais. Dando zoom. Você pode controlar a duração dele na linha do tempo aqui, ó. Vai dar mais cores ao vídeo. Vai dar mais originalidade. Vai diferenciar do vídeo original. Tá vendo? Eu coloquei acima do quadro frame do vídeo. Se eu colocar a narração embaixo, eu vou ter mais chances aí de não ter problemas, beleza? Tem vários tipos de coisas que você pode colocar aqui, ó. Se você estiver fazendo uma narração mais extrovertida, você pode colocar um emojizinho e deixe para ficar engraçadinho. Se estiver fazendo algo mais sério, você pode colocar outra coisa mais séria. Tem vários objetos que você pode baixar aqui da Mubab, tá? Para você utilizar, se eu usar a criatividade, claro. Se o filme tiver a ver com, por exemplo, tem a ver com o tubarão aqui. A gente coloca o negócio assim. Deixa eu ver só se isso aqui faz sentido para esse negócio adição da posição atual. Olha lá. Já vai diferenciando o seu vídeo do vídeo original. E vai inserindo elementos para ficar um conteúdo 100% original, sem problemas com direitos autorais, tá? Você vai colocando coisas aqui que tem a ver nesses adesivos aqui. E você pode também fazer a narração, tá? Aqui no próprio Mubab, você clica aqui nessa parte, clica em áudio. Aí você tem também opções de edição de áudio aqui para você usar. Na suíte Mubab, se você vier nela aqui, ó. Deixa eu abrir ela de novo aqui. Você tem a opção de gravação de tela, para você gravar a tela, gravar o áudio. Se você clicar aqui, ele vai abrir um microfone do lado aqui, ó. Você consegue gravar somente o áudio para poder inserir abaixo do seu vídeo. Eu recomendo que você use o seu áudio. Não use inteligência artificial. Você pode utilizar o chat GPT para criar, por exemplo, Torinha, né? Com base no resumo do filme que você pegou do canal gringo, talvez. Mas para, aqui ó, clicando no microfone que você consegue gravar, tá bom? Ficou aqui, ó. Ele começa a gravar o filme, começa a gravar o vídeo depois que dá play aqui, ó. Este é um áudio teste para a gente usar aqui dentro do Mubab. Clicar em stop. Beleza, eu vou exportar. Vou pôr ele na uma pasta aqui para a gente pegar ali só para exemplo. Beleza, vou salvar aqui. Agora dá para importar a mídia aqui. Está aqui o meu áudio. Play, então. Este é um áudio teste para a gente usar aqui dentro do Mubab. Aí vai ficar com o seu áudio aqui embaixo, a narração do filme. Você vai criar o seu roteiro aqui com o chat de EPT, como eu mostrei. E você pode colocar outra coisa de fundo ali também, tá? Se você quiser pegar a capa do filme e colocar de fundo, você pode também ir adicionando mídias aqui no começo. Adicionar arquivos de mídia. Eu não tenho a capa do filme aqui. Eu vou pegar qualquer foto que tiver aqui só para você ver como fica. Peguei essa aqui de inteligência artificial. Vou pegar ela. Eu vou arrastar ela para baixo do filme, está vendo? Deixa eu só ver aqui. Aí, ó. Aí ela vira o meu background. Quando eu clicar aqui em posição, eu posso esticar ela aqui. E o filme vai ficar na frente dela aqui, ó. Beleza, aí você coloca o fundo que você quer aqui, ó. Nos cortes do vídeo também, é interessante você não usar sequencialmente. Sei lá, você pegou um pedaço do filme em algum lugar. Se eu usar tudo sequencialmente aqui, você pode ter um problema com direitos autorais. Você usa, assim, alguns segundos, corta e desordena o filme praticamente. Você coloca uma parte que seria sequencial, corta, emenda aqui, ó. Aí o vídeo não fica com aquele problema de direitos autorais. Então é assim que você vai fazer as modificações que você precisa para colocar filmes com direitos autorais na tela aqui, né? Com essas edições que você vai ter muito mais chance. Sempre com narração original e música de fundo para dar emoção. Porque o pessoal gosta desse tipo de vídeo aqui por conta da identificação que as pessoas têm com as histórias dos filmes, tá? Curiosidade também de saber qual que é o roteiro do filme e tal. Se você usar músicas aqui, você tem muito mais chance de ter mais sucesso nesse tipo de canal aqui. E o poder de viralização desse nicho aqui é grande, né? Você vai colocando seus áudios aqui um do lado do outro. Músicas também aqui na Mubar você consegue inserir músicas, tá? Você pode colocar músicas. Tem várias músicas que você pode baixar aqui. A maioria delas são sem direitos autorais. Você pode adicionar aqui. Você vê uma música que faça sentido. Eu nem sei que músicas são essas, mas eu vou clicar numa aqui só para você ver, ó. Pode ser que não faça sentido nenhum nesse caso aqui. Mas a gente pode abaixar a música aqui, ó. Deixar a voz mais alta. Já vai dar outra emoção no vídeo, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma música qualquer, como eu disse. E sempre tem um volume aqui para você regular, ó. Você acaba criando um conteúdo 100% original que você não precisa aparecer e fala de filmes. Para você saber quais são os filmes que estão bombando no momento, você olha canais como esse que eu mostrei para você. O pessoal está falando do filme e tal, você vai lá e fala de outra forma, de outra abordagem. Não precisa copiar o que eles estão fazendo, mas criar uma história nova, utilizando o poder da inteligência artificial e também dessas ferramentas de edições aqui para você conseguir monetizar no YouTube, beleza? Então, um nicho poderoso esse aqui de filmes, né? Como você viu aqui, só esses recaps aqui são um... Dá para ganhar até 100 mil dólares por mês só com visualização. E ele faz isso aqui, ó. Conta a história aqui. Uma história. Outra coisa legal que você utilizar na inteligência artificial, você pode fazer um canal desse em inglês, tá? Só que aí entra aí no possível problema de spams e tal, porque o YouTube pode reprovar essa monetização porque você está usando muita automação, muita inteligência artificial. Por isso que eu recomendo você fazer com a sua voz e tal. Mas se for fazer em inglês, tenta fazer algo aí o mais natural possível, mexendo na tonalidade das ferramentas, espaçamento entre as palavras, escrevendo de forma errada para que ela entone de forma correta, né? Tipo, colocando acento onde não tem, enfim. Entendendo mais aí sobre vocabulário para ficar bom mesmo, tá? O conteúdo original. Esse conteúdo aqui tem um potencial grande de crescer. Esse aí foi o vídeo sobre os filmes, recaps, né? Os resumos de filmes. Niche poderoso aí que eu encontrei na internet. Se você quer adquirir o Muvav na versão completa, eu vou deixar aqui embaixo um cupom de desconto vindo diretamente da empresa Muvav. Aqui nos links que estão na descrição, onde você vai ter um desconto especial aí para adquirir todas essas ferramentas aí de forma atualizada e original para você poder editar vídeos com tudo que ela oferece aí, beleza? Aqui embaixo tem o treinamento por lugar que te ajuda aí a aprender mais sobre o YouTube Market Digital. Tem até um módulo completo sobre inteligência artificial e também comunidade Gatocões com ferramentas para te ajudar a crescer mais no YouTube e principalmente inteligência artificial integrada para te ajudar também, beleza? Na tela mais vídeos sobre o YouTube Marketing Digital. Valeu galera, até o próximo vídeo.